Olá pessoal, professor Juliano Ramos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês. A vida é muito boa e sempre vai dar certo. Nesse vídeo eu vou fazer uma pós-instalação do PopOS 2004, essa distribuição que é baseada no Ubuntu 2004. Ela vem basicamente pronta para o que eu utilizo no dia a dia no meu desktop Linux. Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho sobre, um pouco mais sobre essa distribuição. Se você é novo aqui no canal, clique em se inscrever, ativa os sininhos aí para ativar as notificações para você sempre receber novos vídeos. Eu gravo vídeo todos os dias, então todo vídeo, todo dia tem conteúdo novo sobre Linux, é a administração de sistemas, certificação LPI. Vamos que vamos! Pessoal, o PopOS 2004 é uma distribuição de Linux baseada no Ubuntu 2004. Eu já fiz análise aqui dessa distribuição assim que ela foi lançada. Vale a pena a gente rever aqui e seguir com a minha pós-instalação desse sistema, como eu vou configurar para a minha utilização no dia a dia. O sistema é bem completo, ele já vem inclusive com o Flatpak habilitado. Então ao acessarmos aí a nossa loja de aplicativos, chamada de PopShop, você vai perceber que você já tem o repositório do FlatHub ou Flatpak. Então fica fácil você instalar alguns aplicativos, como pelo, por exemplo, Skype, né? Ela já vai baixar do FlatHub o pacotinho Flatpak. Aliás, eu já vou fazer a instalação aqui do Skype, porque eu utilizo bastante o Skype. Enquanto ele faz a instalação aqui do Skype, também já vou fazer a instalação do Telegram, aplicativo que eu utilizo bastante. Telegram também via FlatHub. Vou deixar fazendo a instalação desses dois aplicativos. Para o WhatsApp, esse GTK Watts, ele funciona bem. Vou instalar essa aplicação também. Lembrando que não temos um cliente oficial do WhatsApp para o Linux, mas essa ferramenta aqui atende bem as funções básicas do WhatsApp do desktop. Eu vou também instalar o VS Code, só que o VS Code eu vou instalar pelo pacote Debb. Tem aqui via Flatpak. Só que o que acontece? Ah não, aqui ele já está no repositório, ó. Repositório PopOS. Interessante, eu vou instalar esse pelo repositório. Porque via Flatpak tem um pequeno probleminha que eu encontro, é que quando eu vou fazer a integração com o GitHub, eu sempre tenho algum probleminha para fazer essa integração com o GitHub. Ele dá alguns errinhos, eu tenho que fazer alguns ajustes via Flatpak. E não acontece quando eu instalo o pacote inativamente, via Visual Studio Code. Bom, aqui como está no repositório, é pacote.debb, eu vou instalar para fazer os testes que funcionam para mim direitinho. Bom, então está fazendo a instalação aqui dos pacotes. Vou voltar aqui. Aproveitando aqui, deixa eu ver qual pacote mais aqui eu vou instalar. Basicamente daqui o que eu preciso é isso. Com esses pacotinhos aí. Eu deixo sempre ativo aqui o Tile Windows. E eu deixo ativo aqui essa opção. E ela vai me permitir ver qual que é a janela que está ativa. E os espaçamentos aqui, os gaps, eu deixo para 1. Então sempre quando eu abro novas janelas, já vão ser redimensionadas aqui automaticamente, ó. Qualquer janela que eu abra, ele vai se organizando e abrindo aqui as janelas, ó. E a janela que está ativa sempre é essa que está marcada em laranja. Então eu sempre sei qual é a janela que está ativa. Enquanto ele instala essas aplicações que eu coloquei para instalar, eu vou vir aqui no navegador web, vou fazer o download do Chrome. Vou abrir aqui o Firefox. Vou colocar Tome Download. Vou fazer o download aqui, navegador do Web Chrome. fazer o download, versão 64-bits e tab, eu vou pedir pra abrir aqui com o Edge, o aplicativo padrão a gente não precisa nem digitar comandos, né? ele abre com o Edge, que é o instalador aí de aplicativos vou colocar aqui em instalar, colocar a senha administrativa e aí, aguardar a instalação, já foi instalado, não tem problema nenhum não teve nenhum tipo de erro de dependência ele tava dizendo aqui que encontrou atualizações acabou de instalar o Visual Studio Code, já achou a atualização dele então, vou clicar atualizar todos aqui já faz todas as atualizações enquanto isso, já vou aproveitar aqui e ver os softwares que eu instalei agora então, instalei o Telegram, o Skype, o Whatsapp vou abrir aqui o Skype vou abrir aqui o Skype então, eu vou abrir aqui prontinho vou aplicar no Skype aproveitar e abrir o meu Telegram fez todas as atualizações aqui vou configurar meus dados aqui o número de telefone do Telegram e etc aliás, convido vocês a participarem do meu grupo no Telegram pronto, meu Telegram tá configurado aqui bonitinho, já tá o Telegram, o Skype funcionando direitinho aí também instalei aqui o WhatsApp esse WhatsApp aqui, o GTK WhatsApp, não é o cliente oficial do WhatsApp mas ele é bem interessante, eu vou até deixar ele nos favoritos aqui e funciona bem deixa eu abrir aqui meu WhatsApp para ativar aqui a versão Web é bem bonitinho e funciona bem aí o WhatsApp tá, então, deixa ele aqui nos favoritos quando eu precisar, não utilizo muito o WhatsApp para eu dar um acesso rápido a ele vou tirar o... opa vou remover aqui dos favoritos do Firefox eu não utilizo tanto e vou abrir o Chrome aproveitar e favoritar aqui o Chrome vou fechar aqui o Telegram e o Skype só para gravar o vídeo, né e fazer o login aqui e 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 Deixar ele fazer a sincronização aqui das minhas informações. Os filtros, né? Minhas extensões. Agora eu vou brincar um pouquinho aqui no terminal. Terminal eu vou vir aqui em preferências. Perfil virtual aqui. Aumento o tamanho sempre da fonte. Como eu mostro bastante tutoriais na internet, né? Para os meus alunos, eu preciso da fonte ali maior. E vou colocar um fundo um pouco transparente. Às vezes a gente está lendo alguma coisa que está no fundo, né? O nome de usuário está com o POPiOS. Então eu vou dar aqui um sudo nano-rtc-hostname. E vou alterar o nome da máquina, POPiOS, para o nome meu. Vou colocar aqui Umbrella Corpus. O nome que eu sempre utilizo na minha máquina aqui. Vou tentar mudar esse plano de fundo aqui, padrão do POPiOS. Eu gosto desse outro padrãozinho que tem aqui. Bom, basicamente o sistema já está pronto aqui para tudo que eu tenho que fazer no dia a dia. A parte do terminal também, eu vou usar o ZSH. Então lá no meu canal, YouTube. Vou colocar o Marcos Filiano Ramos. Eu fiz aqui um vídeo sobre o ZSH. Onde eu deixo um passo a passo aqui. Vamos pesquisar aqui no meu canal, ZSH. E eu tenho um passo a passo. Você pode fazer download. Eu deixei aqui um download no Google Drive. Desse passo a passo. Vou fazer download desse arquivinho. E fazer a instalação aqui do passo a passo. Vamos lá. Viu o terminal. Está lá o ZSH. O app que está o ZSH. Vou precisar do CURR. Vou instalar esse complemento aqui do O mais ZSH. O app que está o ZSH. O app que está o PURR. Vou aproveitar e vou instalar o BIT também. Vou precisar dele. Já estão ambos instalados. Então, beleza. Vou copiar a linha aqui. Eu não consigo copiar porque eu tenho que fazer o download dele. Ok. Bom, então, vamos lá. Vou copiar. Vou lá. Definir o ZSH como o meu Shell padrão. Ativar o ZSH Highlight. A opção aqui é interessante. Agora, dentro de ZSH plugin, ZSH RC, tem a linha aqui plugins, onde está o git. Aí, a gente adiciona aqui embaixo algumas. Vou adicionar o ZSH, traço, syntax, traço, tag, light. Eu vou aproveitar e vou instalar o auto-suggestion, que eu vou instalar daqui a pouquinho ele. Auto-suggestions. Auto-suggestion. Aqui. Qual são esses daqui? Tudo isso que eu vou utilizar. E, o tema, eu vou usar o Agnofter. Provavelmente ele vai dar erro na fonte. Vou ter que instalar a fonte. Salvar. Sai. Não existe aqui. Habilitar o ZSH de novo. Tem um erro na fonte e no ZSH Auto-suggestion, porque eu não instalei ainda. Então, vamos lá. Fazer o git aqui do auto-suggestion. Essa linha aqui. E você vai seguindo passo a passo aqui o meu roteiro, né? Que eu só adiantei. Agora eu não preciso mais colocar o auto-suggestion lá no plugins, porque eu já fiz isso. O buscador. Esse buscador. Esse buscador é interessante, porque você, estando dentro de um diretório, se dá Ctrl T e você busca o que você quiser. Aqui é só dar Y em tudo, tá? Agora aqui a questão de adicionar fonte nova. Vamos lá abrir o nosso navegador. Esse esquema de gerenciamento de janelas é muito prático, né? Aqui é a fonte download. Eu gosto de uma fonte aqui chamada hack. Aqui na fonte. Vou fazer download dela. Pronto. Agora o que a gente vai fazer? Criar o diretório. Criar o diretório. Vou enfadir aqui dentro do nosso home de usuário chamado fontes. Vou entrar nesse diretório. Vou descompactar aqui a fonte que eu baixei. Criar o zip download hack. Descompactar aqui. E agora eu vou ativar essa fonte aqui em sistema. Referências. Perfil. Aqui. Fonte. Vou procurar por ela aqui. Hacknet fonte. É Hacknet fonte regular. Acabei. Agora ó. Já funcionou aqui o agnoster. Tá vendo? Bonitinho. Ahn. Então eu vou instalar o tema power level 9k. Beleza. Já tá funcionando aqui ó. O meu terminal. DSH. Do jeito que eu queria. Deixa eu fechar aqui. Tudo. clica. No terminal. Ele não tá vindo com os sh aqui. Deixa eu ver uma olhada aqui. Tc. Paz. WD. Tá com os sh. Mas não tá vindo por padrão. Não tem problema. Vou colocar aqui em preferências. Perfil. Comando. Vou colocar executar um comando personalizado. de novo. Vou colocar o DSH. Pra forçar aqui o terminal abriu o DSH. Vamos ver lá. Abriu o DSH bonitinho como eu queria. Ó. O ctrl T. Serve pra isso. Apertei ctrl T aqui. Você tá querendo buscar alguma coisa. Você encontra rapidamente o que você quer procurar. E você pode entrar. Navegar sobre esses diretórios. E entrar dentro desses diretórios. Tá. Uma função muito legal. Que o DSH permite aí. Através dessa ferramenta. É. Pra cliente de e-mail. Vou usar o Jerry mesmo. Como eu configurei as contas online. Tá. Na configuração aqui. Do. Do. Do gnome. Então você vem na configuração do gnome. .online. Já configurei aqui. Então. O e-mail já vai tá funcionando automático. Já tá funcionando o meu e-mail aqui. Muito bem. Ah. Pessoal. É isso. Minha pós-instalação. Do. 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 O. Of. O sistema que vem praticamente pronto. Com tudo que eu preciso. E. É um excelente sistema operacional. que a gente trabalha aí no dia a dia. Qualquer comentário que vocês queiram, deixa aí na descrição para a gente tratar um pouquinho mais sobre algum assunto específico que você viu aqui nesse vídeo. Então, até a próxima e vamos!